Hoje, acendendo as lembranças do que marcou no passado, vive-se a amarga esperança e o final de um legado. Um legado de infinitas verdades mesmo ao fulgor das torturas e ferrões. Ouviu-se um grito liberdade entre aqueles negros turrões. As palavras ganham vida. Contam a história das mãos calejadas que construíram a nação. De vozes que se recusaram a ser silenciadas. De resistência e resiliência do povo preto. O poema, declamado pelo poeta Teodorico Boamorte, aos pés da igreja de São José do Queimado, retrata heróis anônimos, cujas vidas foram marcadas pela luta constante por justiça e igualdade. Eu sei que o Queimado hoje representa para o nosso povo capixaba um ponto vivo da história de um povo que sempre trabalhou em benefício da construção desse país e que não foi muito valorizado. Liderado por Chico Prego, aqui aconteceu um dos maiores movimentos contra a escravidão no Brasil, a insurreição de Queimado. E foi em 1993 que o Conselho Estadual de Cultura tombou o local, reconhecendo o valor histórico e cultural. O sítio histórico que durante muito tempo ficou abandonado, hoje passa por um processo de restauração. As ruínas serão um museu a céu aberto e os visitantes poderão mergulhar na história do local e entender a importância da insurreição de 1849. Madalena, coordenadora do Fórum Chico Prego, trabalha 25 anos para que isso aconteça. E ela não vê a hora de ver o espaço sendo ocupado e ganhando vida. Que haja uma revolução mesmo cultural e que as pessoas se apropriem, que o nosso povo negro se aproprie e fale, isso aqui é nosso, nós vamos estar aqui mais vezes, que outros grupos culturais possam desfrutar desse espaço, ocupar esse espaço. Acho que a palavra é essa, que isso aqui seja ocupado.